Olá, seja bem-vindo a mais um Delícias e Talentos. Dessa vez a gente veio até o Cônego, para a gente conhecer um lugar de casa. Esse é o nome de um café, bistrô, bar, um espaço multifuncional, com várias opções que vocês vão conhecer a partir de agora e quem vai me recepcionar é a Ana Luíza. Ana Luíza, tudo bem? Tudo bem. É um prazer chegar aqui para conversar com você. Como eu já disse, é um espaço multifuncional, tem várias opções. Sim, é um espaço que tem a parte de café, bistrô e bar, e a gente tem em cima um ateliê com artesanatos de gente de Friburgo, a parte da Escandinava, por exemplo. A gente tem um péssimo de brechó, é muita coisa junto, na verdade. As pessoas vêm, a gente faz as parcerias e funciona nesse esquema. Agora eu estou vendo daqui da entrada que a decoração é super legal. A gente pode ir até lá conhecer? Por favor. Então vamos lá. Chegamos na cozinha. É como uma casa mesmo, né Ana? É, a ideia é você se sentir em casa, se herder casa. Quanto é que a gente mesmo que atende é uma coisa meio informal mesmo. Então você já entra pela cozinha, né? Aí da cozinha vai para o salão. Mas a ideia é você chegar mesmo já nesse ambiente de cozinha, de estar sentindo o cheirinho da comida no fogão. Agora só para esclarecer para quem está assistindo, a gente chegou na cozinha, mas não é a cozinha, aquela distância entre o cliente e o espaço da cozinha. É uma cozinha onde as pessoas podem circular, passar. Sim, aqui as pessoas passam pela cozinha, inclusive várias vezes. As pessoas já param na cozinha e ficam e pedem cerveja e ficam aqui em cima do balcão, conversando. Estou eu ali lavando louça até às vezes e o pessoal batendo papo na cozinha. Cozinha, acho que é o coração da casa. O importante é a descontração, a tranquilidade. Exatamente. Agora vamos seguir viagem para a gente entrar aqui e conhecer o restante do espaço. Vai explicando para a gente como é que são as ideias aí, as decorações. É, aqui a gente tem aqui atrás até um espacinho de brechó. Eu tenho umas pessoas que vieram, ah, posso deixar roupa aqui e não sei o que. Eu falei, pode, a gente só seleciona muito bem e deixa à venda. Então tem esse espaço. Todos os móveis do local, eles estão à venda. Tem bastante artesanato, né? A ideia é valorizar também os artesãos, a parte criativa aqui da cidade. Sim, a gente trabalha com principalmente artesãos de Friburgo, né? E são pessoas que fazem trabalhos lindos e deixam aqui. Acho isso muito importante, porque aí valoriza o nosso espaço, porque a questão da decoração fica muito mais bonita, e valoriza o trabalho deles. Então acho que isso é importante. Agora vou pedir para você mostrar para a gente a outra etapa, a etapa final da parte aqui de baixo, que é um espaço para crianças, não é isso? Isso. A gente tentou trabalhar isso, eu sou mãe, e é uma das maiores dificuldades que eu tinha ao sair, é quando eu levo a criança, a criança está impaciente, querendo ir embora, querendo ir embora, porque não tem o que fazer, ou então você é obrigada a dar um tablet, um telefone para a criança, porque aí a criança fica quieta. Então eu falei, não, a gente tem que ter um espaço que seja para as crianças, para eles poderem se divertir. Então tem brinquedo, tem papel, tem giz, tem um monte de coisinhas que eles ficam ali no mundo deles, e aí os pais podem sentar, conversar, tomar um café, tomar um chope, tomar alguma coisa, comer alguma coisa, sentar naquela neura de eu tenho que ir embora, porque a criança está no meu pé, exatamente. Isso eu acho bem legal a preocupação, que fica um ambiente agradável para todo mundo, para as crianças, para os pais. Chegamos agora na parte superior, onde tem o ateliê, que é um ateliê mesmo, na verdade, né? Sim, é um ateliê mesmo, a gente tem uma artesã, ela vem, ela faz inclusive os trabalhos aqui, né? Gosta de sentar aqui na poltrona e ficar trabalhando, fazendo os cestos, os tapetes, e são coisas que ela faz aqui e ela vende aqui e acho muito interessante. E a parte de roupa também, que já é uma outra artesã que faz, mas também são todas elas feitas para botar aqui, expor aqui e vender aqui. Agora eu estou percebendo também que tem um visual super bacana, com certeza rola uma inspiração, né? Olhando aqui para esse visual. Ah, você poder sentar aqui e ficar olhando de cara para o Caledonia, eu acho que é um privilégio. Sem dúvida, ainda mais agora nessa época de inverno, deve fazer um céu bem azul, né? Sim, e as noites são lindas, principalmente noite de lua aqui, que dá só a silhueta do Caledonia, fica fantástico. Nova Friburgo é conhecida por suas delícias gastronômicas e por profissionais criativos que reforçam a arte e a cultura do município. Divulgue suas delícias e talentos em nosso próximo programa. Entre em contato com o Departamento Comercial pelo telefone 2526 6055 ou pelo e-mail comercial arroba tvzum.com.br. Então, agora que vocês já conheceram o espaço todo, vamos tomar um café? Vamos tomar um café, vamos lá, vamos conhecer o café aqui do de casa. Já estamos aqui no nosso café, o cappuccino, servido pela Ana. Agora, Ana, não é só café que tem aqui, né? Tem outras opções também. Fala um pouco pra gente sobre o cardápio de vocês. A gente, além do café, a gente trabalha com uma gama grande de cervejas artesanais, principalmente de Friburgo. Acho que eu não tenho nenhuma que não sei de Friburgo nesse momento. Quero aumentar, a minha ideia é trabalhar... Tem um cardápio grande de cerveja artesanal. E a gente tem a parte de bistrô mesmo das comidas, né? Que a gente serve os quiches, a pizza. Nossa pizza é bem fininha, aquela bem crocante. O queijo de cabra é a menina dos olhos da casa, né? Porque é muito gostoso. Caldo sai muito e, por incrível que pareça, também combina com cerveja. Mas saem as cervejas mais fortes, tipo o American. A Stout sai muito também, entendeu? Então, tipo, dá pra combinar. Tem uma diversificação de tipos bastante grande, então? Tem. De cerveja e de comida. Agora, fala pra gente, porque no dia 8 vocês vão ter um evento aqui. Vocês também fazem, né? Dão uma movimentada com o evento e tudo mais. E dia 8 tem um, especialmente. Fala um pouco pra gente sobre ele. É, no dia 8 a gente vai ter o Arte de Casa. Que é como se fosse uma segunda edição de uma feira que a gente já fez. E deu muito certo. Foi muito legal. Que são vários artesãos, de Friburgo principalmente, que vêm e expõem seus trabalhos. E a gente abre a casa pra eles. E aí a gente serve as comidas, as bebidas. A gente bota a música. E... Todo mundo pode vir? Todo mundo pode vir. Então, diz pra gente onde fica. Porque, assim, quem chega aqui no Cônego chegou ali na pracinha. Mas tem uma ruazinha um pouco escondida que é onde fica o café, não é isso? Isso. O nosso endereço é a Rua Apolinário Correia da Silva, número 43. E é a rua que é sem saída. As pessoas aqui no Cônego conhecem como Rua do Meio. Rua do Meio. Quem não se achar pode jogar no Google Maps, pode jogar no Facebook, procurar que tem página de vocês? Tem. A gente tem a página no Facebook, né? O De Casa, Café, Bistrô e Bar. E temos o Instagram também, De Casa Bistrô. E tem todas as informações lá. Então, aproveita pra gente finalizar, pra gente poder tomar aqui o café. Faz um convite pro pessoal vir aqui dia 8 e também quando quiser. Então, estão todos convidados dia 8 a partir das 2h30 da tarde, que é um horário fora do normal. E nos outros dias, quarta, quinta e sexta, a partir de 4h da tarde. Sábado a gente serve o café da manhã de 9h à meia-dia. Depois abre a partir das 4h. E domingo só de manhã pro café da manhã de 9h à meia-dia. Tá certo, Ana. Foi um prazer estar aqui com você. Eu. Prazer conhecer. Eu vou ficar aqui com o café e até o próximo Delícias e Talentos. Fica a dica pra vocês. Um abraço. Até a próxima. Este e outros programas. você assiste no aplicativo TV Zoom.